O SEG premiado é um seguro onde protege o carnê do cliente em caso de perca de renda, invalidez permanente total ou morte. E além do carnê do cliente estar protegido, ele concorre a 5, 10 e 12 mil reais no período de um ano. Eu vim comprar na loja, com a máquina de lavar roupa e o balcão para o banheiro. Aí as funcionárias da loja me passaram, me ofereceram e daí eu aceitei. Ai, tô me sentindo feliz. Me pegou de surpresa, não esperava por isso. Que batalha!